Pode ter certeza Seu telefone irá trocar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar E que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Seu telefone irá trocar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Seu telefone irá trocar Seu telefone irá trocar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Sem explicação Sem explicação Explicação não tem Não tem explicação Explicação não tem Explicação não tem Obrigada.